A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas O Gui Guilherme A Jacolírio, o pês, o olho bebeiro, cê chorou o mês inteiro A Jacolírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim A Jacolírio, o pês, o olho bebeiro, cê chorou o mês inteiro A Jacolírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim O Gui Guilherme 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 Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não vou estar ligeiro pra mim Ah, Jacó, de... Eu sou um bebê, eu sou um bebê, eu sou um bebê Ah, Jacó, eu sou um bebê, eu sou um bebê, eu sou um bebê Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não vou estar ligeiro pra mim Vai piorar demais Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Se eu sair e beber, vou te procurar, eu me conheço Mas não pense que a gente voltou, nem vai voltar Recaída não é recomeço Recaída não é recomeço não, viu? Não confunde as coisas E não vem com esse sorriso Seu beijo vira bris, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo